O projeto 171 é um verdadeiro 171 contra a juventude, é uma verdadeira violação dos direitos, você não dá, não exerce os direitos plenos e você vem retirar. Nós sabemos o que dá certo, quem trabalha com a juventude, as organizações que acreditam na construção coletiva, sabem o resultado, quando você oferece oportunidades, garante uma educação pública de qualidade, o resultado é juventude orgulhosa e feliz, juventude negra viva. É isso que a gente defende e nós sabemos que a redução de fato não é a solução. Legenda por Sônia Ruberti